A inflação caiu no mês passado e ficou em 0,43%, o menor índice para meses de março desde 2012. Para o IBGE, a queda no preço da energia elétrica foi um dos principais responsáveis por esse resultado. De acordo com o IBGE, a queda no preço da energia elétrica gerou o maior impacto para a queda no índice da inflação no mês passado. Março fechou com o IPCA de 0,43% contra 0,90% em fevereiro, ou seja, menos da metade. A queda do preço da energia aconteceu desde que o governo federal reduziu a cobrança extra da bandeira tarifária, que desde 1º de março passou dos R$ 3,00 da bandeira vermelha para R$ 1,50 da bandeira amarela, a cada 100 kWh consumido. Outros itens que também geraram queda nos preços foram gás de cozinha, taxa de água e esgoto, excursão, telefone celular, telefone fixo e passagem aérea. Já o grupo Alimentação e Bebidas, que representa o maior peso no orçamento das famílias, apresentou alta de 1,24%. Subiram de preço no mês de março a cenoura, açaí, alho, leite e feijão carioca.